Na casa da Brenda, quem ensina sobre economia são os pais dela. A gente fala que quando for na hora de escovar os dentes tem que desligar a torneira e quando for tomar banho também tem que saboar fora do chuveiro, desligar o chuveiro. E ela está aprendendo direitinho. Como é que a gente economiza? Fechando a torneira ou o chuveiro. Para que essa ideia fique ainda mais forte na cabecinha dos pequenos, a Saneago montou esse estande aqui num shopping de Goiânia justamente para isso. Aqui tem brincadeiras que reforçam a importância da economia. E tem também esses dois personagens aqui que tem muito para contar. Esse aqui gosta de esbanjar, gasta mesmo. Já esse aqui é mais sensato, aprendeu a economizar. A gente quer trabalhar com as crianças porque elas levam para casa e porque elas são muito interessadas em todo esse conceito de meio ambiente. E a gente trouxe o Banjo e o Sato, que são super amigos, como todo mundo tem aquele amigo que te dá uma dica, sabe? Que fala, ó, não faz assim. A gente tem o Banjo e o Sato. O Banjo, ele tenta acertar. Mas a gente sempre erra. Todo mundo acaba errando tentando acertar. E aí ele tem o Sato, que é o sensato. É um estudioso do meio ambiente que está sempre pronto para ajudar o amigo Banjo. Boas ideias são sempre bem-vindas quando se trata de economia. Nesse prédio residencial que existe há um ano, a água da chuva fica armazenada nesses tanques. A água é coletada na laje da cobertura. Então, de todo jeito, ela desceria e iria para a sarjeta e iria para a rua. Mas aí o que a gente fez foi canalizar ela para os reservatórios e ali ela é pressurizada para as torneiras de jardim e nas garagens, que é onde é usada também para lavagem de garagens, para uso não potável. Economia de água que gera a economia de dinheiro. Essa economia vai girar na ordem de 15% a 20%. Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, não adianta pensar que só economiza água quem fecha a torneira da pia ou chuveiro. A ideia vai muito mais além. Consumo consciente de tudo, não é só da água. Porque é importante a gente tomar um banho rápido, fechar a torneira na hora que está escovando o dente, mas também é importante a gente ser consciente na hora de consumir. Não jogar comida fora, não comprar sem necessidade, porque em todo o processo produtivo a gente gasta água. Para produzir roupa, para produzir a carne, a gente acha que não, mas tem água embutida em todo o processo. Obrigado. Obrigado.